E nós já fizemos esse show, só aqui nesse teatro, 33 vezes! 33! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu achei que a gente ganhou! Não meca, não meca! Não meca, não meca, não meca! Mas 33! É 33! Você tá ligando com quem? É 33! Você com ela? Não! Você pode dividir com ela? Não vou! Pode, não! A gente tá jogando atleta tanto! 33! É 33! Qual a sensação? Eu não sei o que dizer! O que você vai fazer? Meu Deus, eu não sei! Não esperava! Não esperava! Eu tava esperando! Gente, a gente ganhou! Ganhamos! Ganhamos! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo! Se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!